Olá galera do Baixa Que Jogos, tá começando mais um Checkpoint, um vídeo diário de notícias aqui do BJ. Se tu ainda não fez inscrição no canal, clica aqui em cima ou aqui embaixo pra ficar sabendo tudo sobre o mundo dos games. Se tu tá ansioso pela versão remasterizada de The Last of Us, ó, já vai reservando um bom espacinho aí no teu HD do Playstation 4, hein? Segundo uma imagem vazada ao site GamePure, a nova versão do jogo vai precisar de 50 GB de espaço mínimo no seu Playstation 4. Claro que isso ainda é um rumor e nada foi confirmado, mas a notícia não é estranha, hein, né? Já que a maioria dos jogos pra última geração realmente precisam de um espaço consideravelmente grande nos consoles. Por outro lado, uma remasterização não deveria ter um salto tão grande no tamanho da instalação. E como a imagem pode ou não ser verdadeira, só nos resta esperar. Mas ó, enquanto a gente espera, dá pra se divertir com a criatividade dos gamers mundo afora. Agora a galera pirou o cabeção e fez o que seria a capa de um Last of Us pro Play 1. E em CDzinho e tudo mais. Pra surpresa de muitos, The Sims 4 vai oferecer conteúdos exclusivos pra assinantes Premium. Pois é, embora no The Sims uma edição Premium não seja novidade, essa seria a primeira vez que pacotes extras seriam oferecidos nesse estilo. A gente ainda não sabe exatamente como isso tudo vai funcionar. A única coisa concreta até agora é que foi dito que é possível garantir acesso antecipado a itens exclusivos. E que quem se tornar membro Premium vai ter acesso a três novos pacotes com itens exclusivos. Mas ó, fora isso a gente tem que esperar novos esclarecimentos oficiais mesmo. O órgão de classificação etária ESRB avaliou Forza Horizon 2. O resultado? Bom, alguns modos de jogo foram confirmados, assim como várias garotas de biquíni, provavelmente em posições provocantes e coisas do tipo. Quanto aos modos de jogo, foram mencionados disputas em circuito, de ponto a ponto e street racing. E ó, quanto aos biquínis, a classificação fala em animações iniciais contendo breves imagens de mulheres vestindo trajes reveladores, incluindo imagens em clothes e ângulos de câmeras panorâmicos. Ou seja, pra alegria e da marmanjada, biquínis e shorts curtos estarão presentes sim senhor. Fora isso tudo, de acordo com o diretor criativo do game, Ralph Fulton, teremos um Forza Horizon 2 pra cada plataforma. Já que enquanto pro Xbox One o jogo vai ser desenvolvido pela própria Playground, no Xbox 360 o desenvolvimento vai ficar por conta da sumo digital. Semana passada eu trouxe algumas informações aqui pra vocês sobre o novo Doom e disse que mais novidades estariam por vir, né? Mas ó, infelizmente parece que mais novidades de fato só no ano que vem. O trailer que vocês estão vendo agora foi revelado na QuakeCon desse ano. Apesar de ser meio estranho aí uma apresentação pra um público pequeno, segundo um dos empresários da Bethesda, o jogo ainda não tá pronto pra um anúncio formal. Aí alguns se perguntam, né, pra que mostrar o jogo então? E eles respondem. A empresa não queria passar por mais uma QuakeCon sem a presença de um novo Doom. E isso serviu aí pra acabar com a dúvida do spam sobre a existência ou não de um novo jogo da franquia. No fim das contas, infelizmente parece que ficaremos alguns meses aí sem saber muito mais sobre o título, incluindo pra quais plataformas ele deve ser lançado. Mas ó, levando em consideração que a verdadeira revelação do jogo deve acontecer no próximo ano, pode ser também que a gente tenha o seu lançamento ainda em 2015. Então vamos torcer. A BioWare participou de um evento de jogos direcionado à comunidade LGBTQ e disse que daqui pra frente os jogos deverão ter as suas relações amorosas um pouquinho mais complexas. O evento se chama Gamer X e aconteceu na cidade de São Francisco. O foco do painel Building na Better Romance foram os relacionamentos e como eles devem ser melhorados nos próximos jogos da companhia. Durante a conversa, os desenvolvedores contaram que em Mass Effect e Dragon Age só não é possível ter mais de um relacionamento amoroso ao mesmo tempo, pois quebra o código do game. Mas ó, disseram que isso está sendo explorado pro futuro, assim como relacionamentos assexuados. Os desenvolvedores também comentaram que os relacionamentos entre os personagens nos próximos jogos não serão dependentes apenas do gênero e raça. Em vez de apenas isso, uma série de afinidades, como as visões políticas e preferências dos personagens, vão ser levadas em conta. Assim como na vida real, né? Todo mundo aqui conhece Space Invaders, né? Ou se não conhece, pelo menos já ouviu falar aí do jogo que foi lançado no fim da década de 70 e que dominou o mundo dos games na época, não é? Pois é, olha só, o jogo não só está pra ganhar um filme, como ainda pode ser que ele esteja lançado pelo Warner, o que é um ótimo sinal. As informações são do portal The Red. De acordo com eles, a Warner Bros. teria comprado os direitos de transpor a temática do jogo pro cinema. Com um enredo não necessariamente complexo, Space Invaders traz aos jogadores uma única missão, proteger o planeta contra uma invasão alienígena. A produção do filme ficaria por conta de Akiva Goldsman, de Eu Sou a Lenda, Job Harald, de No Limite de Amanhã, e Tritunnel, de Awake, A Vida por um Fio. E hoje no BJ, eu indico pra vocês um artigo que fala de 9 jogos bons com protagonistas ruins. Vale a pena dar uma conferida. Eu espero bastante que vocês tenham gostado do Checkpoint de hoje. Gente, lembrando, é claro, que se ainda não fez inscrição no canal, clica aqui em cima ou aqui embaixo e dá um like no vídeo. Se já é inscrito, aproveita e compartilha nas redes sociais, que eu fico muito feliz com isso, beleza? Uma ótima semana pra todo mundo e até amanhã! E aí